Pessoal, estou aqui hoje para dizer para vocês que a semana do dia 12 ao dia 19 é a semana da enfermagem. Então, queria contar um pouquinho sobre a enfermagem na rede estadual de educação do Paraná. O estado do Paraná tem diversas escolas ofertando curso técnico de enfermagem. E esses cursos de técnico de enfermagem foram muito importantes no período da pandemia. E antes mesmo da pandemia e durante agora. Mas no período da pandemia, que houve todo aquele trabalho de cuidado com as pessoas que estavam com Covid, com seus familiares, são profissionais essenciais dentro de um hospital. Eu quero falar para vocês também que os nossos cursos de enfermagem são os cursos de muita qualidade. Então, estudante, você que está cursando enfermagem, aproveite esse momento. E eu tenho novidades para vocês. Nós abrimos, a partir do ano de 23, a pedido do nosso governador Ratinho Júnior, diversos cursos de enfermagem integrada. Então, você estudante que está cursando o nono ano, esse ano, você pode já procurar as escolas que ofertam enfermagem, ou até mesmo a sua escola, para saber se tem um curso de enfermagem integrada. E você pode se matricular. A área da saúde é uma área muito promissora, tem bastante emprego e bem valorizada. Então, vem fazer o curso de enfermagem na rede estadual. Outro ponto importante é valorizar a qualidade dos nossos profissionais de educação. Professores, coordenadores de curso, são professores das áreas específicas, que é a área de enfermagem, mas também temos nossos diretores, pedagogos, enfim, que fazem os nossos cursos de enfermagem serem referência no Brasil. Eu recebo aqui, umas duas, três vezes no ano, pessoas de outras secretarias de Estado vindo conhecer o nosso modelo. Então, parabéns a todos vocês que já são enfermeiros e quem vai ser aí no futuro enfermeiro. Aproveite esse momento, então, essa semana, para falar muito sobre enfermagem, sobre saúde, saúde pública no nosso estado do Paraná. Olá, eu sou o professor Anderfar, professor da rede estadual de ensino, e atualmente estou como diretor de educação na Secretaria de Estado de Educação do Paraná. Eu estou passando aqui, eu gostaria de cumprimentá-los nesse momento que precede a Semana de Enfermagem do ano de 2023 e aproveito a oportunidade para parabenizá-los, pois dia 12 de maio comemoramos o Dia do Enfermeiro e dia 19 de maio o Dia do Técnico em Enfermagem. Desejo que esse momento possa contribuir para a formação efetiva dos profissionais que dedicam-se ou que irão se dedicar ao cuidado do outro, cuidado esse que é a base para a formação do curso técnico em enfermagem. Estendo aqui meus agradecimentos também aos nossos docentes da rede e convidados que vão atuar nessa formação, que diariamente contribuem com a disseminação e mediação do conhecimento dedicado ao cuidado e assistência do ser humano no que diz respeito à saúde. A vocês tributamos todo o nosso carinho e admiração. Vocês têm nas mãos a missão de cuidar das pessoas, prestando assistência, garantindo o seu bem-estar e compreendendo a importância dessa missão, é fundamental que ofertemos para toda a nossa rede uma formação técnica de qualidade. Que todo o aprendizado adquirido possa impactar e contribuir de maneira significativa a sua formação acadêmica e profissional. Que vocês possam se inspirar em grandes exemplos, como foram Florence Nettingale e Ana Aneri, que hoje são referências para a enfermagem moderna. Um grande abraço a todos vocês e minha gratidão. Oi, gente! Eu sou a Daiane e faço parte aqui da gestão da educação profissional. E é um prazer estar aqui nesse momento, nessa abertura do evento de enfermagem, da semana de enfermagem que a gente está propondo. E é a primeira vez que a gente faz esse evento, a gente está muito feliz nessa organização. Por quê? Porque nós estamos cuidando e valorizando vocês profissionais que cuidam da gente o tempo todo. Que olham para a saúde, para o bem-estar do outro sempre, o tempo todo. Isso vocês têm como missão, não é? Então que bom que a gente pode olhar para vocês agora também e cuidar de vocês nesse processo, nesse processo de formação como um todo. E eu quero aqui expressar a minha gratidão também por vocês profissionais da área de enfermagem, por todo o processo, por toda a condução que vocês tiveram no enfrentamento à pandemia. Eu sei que a pandemia acabou e que bom que ela acabou, né? Mas o papel de vocês, a organização de vocês, a coragem de vocês foi fundamental para que a gente pudesse chegar hoje aqui bem. Então, muito obrigada! E eu quero, além disso, agradecer também os nossos professores e parabenizar os nossos professores, que além de ser profissionais em todo o processo na área da saúde, são excelentes professores e dedicam o seu tempo aí na docência. Então, professores, muito obrigada e parabéns por todo o trabalho e por toda a condução. Além disso, também reforço aqui a minha gratidão e os meus parabéns também para os nossos estudantes, que estão aí num processo de formação. Isso é muito importante e daqui a pouco vocês estarão lá nos hospitais cuidando da gente, cuidando de todo esse processo que a gente acabou de falar aqui. Então, muito obrigada por acreditar na educação profissional do Estado, muito obrigada por confiar na gente e para a gente juntos fazer aí esse processo de formação toda. A vocês, meus queridos, uma excelente semana, uma excelente condução de semana de enfermagem e também uma excelente formação. Sucesso! Olá, eu me chamo Eliane e estou na Coordenação Técnica da Educação Profissional na Rede Pública. Para nós, é um privilégio acompanhar o curso de enfermagem e poder fazer parte desse momento tão significativo que é a Semana da Enfermagem. É a primeira vez que a SEED participa efetivamente neste evento e o nosso objetivo com esta participação é aproximar e fortalecer a mantenedora como os principais atores no processo de formação. Sabemos da nossa responsabilidade perante a formação de pessoas que cuidarão de outras pessoas. E além de trabalharmos com números, queremos ofertar um curso que proporcione o conhecimento aprendido e vivenciado. Este é o momento também de recordar duas grandes enfermeiras que fizeram história nessa profissão. pela sua responsabilidade e o cuidado e segurança com todas as pessoas atendidas por elas. Nesta semana, o nosso desejo é que o encanto caminhe junto com a responsabilidade e, sobretudo, que aflore em vocês a reflexão sobre a essência desta profissão. Desejamos também que todos se sintam agraciados e fortalecidos pela dedicação dos nossos professores da rede que prepararam esta semana com muito carinho e cuidado. Agradecemos a todos vocês, aos diretores, à equipe pedagógica que estão nos apoiando neste evento. Desejamos que o envolvimento e a procura pelo conhecimento seja uma constante na trajetória profissional de cada um. A vocês que optaram pelo curso técnico de enfermagem, aos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são nossos professores da rede, fica o nosso abraço e o desejo de uma ótima semana a todos. Eu sou formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e logo que me formei, eu acho que o curso foi muito importante para mim, eu gostei muito, e logo que me formei eu fui trabalhar no hospital evangélico numa UTI, numa UTI cardiológica. E eu cuidei, eu gosto de falar isso, do primeiro transplante cardíaco do Paraná. E nessa UTI eu pude desempenhar um trabalho que a gente muda a vida das pessoas, né? A enfermagem é a profissão do cuidado, né? O médico prescreve, diagnostica, mas quem cuida é a enfermagem. E aí eu percebi que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Quando você consegue, por exemplo, nesse transplante cardíaco, retomar a vida de uma pessoa, a pessoa que está sofrendo, e toda a família às vezes em volta. A partir daí eu fiz concurso na Prefeitura de Curitiba, trabalhei 35 anos na Prefeitura, e exerci várias funções. Fui enfermeira de unidade básica no campo comprido, uma unidade que hoje chama Augusta. Na época era um conjunto habitacional novo, que começava com muitas pessoas, muita mortalidade infantil. Foi a época que as crianças morriam de desidratação, a gente chegava cedo, já preparava soro de reidratação para salvar os bebês. E assim, é aí que você vê todo o trabalho que a enfermagem pode fazer, o envolvimento com a comunidade, as atividades de vacinação, preventivo de câncer, enfim, as várias campanhas que a gente faz na saúde pública. Acabei virando chefe de unidade, depois fui supervisora, porque eu sempre gostei muito de me envolver e de tentar achar soluções, né? E aí as pessoas me convidavam. Então, vem aqui, já que você quer ajudar a dar soluções. Eu fui da primeira supervisora, das supervisões de unidades básicas de saúde, que a gente organiza as unidades. Depois fui para dentro da Secretaria, eu montei a primeira central de leitos, que esse é o primeiro de abril de 2023. Fez 30 anos, primeira central de leitos informatizada do Brasil, que hoje é o nosso complexo regulador do SAMU, mas ela teve uma sementinha plantada. Depois eu fui para o Estado, eu fui diretora de serviço de saúde e conheci muito o Paraná, trabalhei em Brasília como consultora técnica do CONAS. Eu sempre fui alçada pela minha vontade de fazer melhor, né? E eu digo para as pessoas que a gente, quando você gosta do que você faz, não dá errado, né? Quando a gente faz com amor, quando a gente faz bem, não dá errado, dá sempre certo. E acabei nessa história de minha vida aí, em 2016, quando o prefeito Rafael Greca ganhou a eleição, ele me convidou para ser secretária de saúde. Eu sou a primeira enfermeira, secretária de saúde de Curitiba, né? O histórico dos ex-secretários sempre foram médicos. E para mim foi um desafio muito grande, porque nós somos a profissão de cuidado e eu acho que a pandemia também mostrou isso para nós. Foi um desafio para a enfermagem, muito mais, claro, para todas as profissões, mas quem se envolveu, quem monitorou, né? Eu montei a primeira central de monitoramento com profissionais técnicos de enfermagem, que até hoje atuo, dentro da regulação também são técnicos de enfermagem, e enfermeiros, né? Que faziam aquele primeiro acolhimento na central coronavírus. Quem fazia a triagem eram os técnicos de enfermagem. Eu digo que a nossa profissão é vastíssima de possibilidades, né? E o futuro precisa de cuidado, né? A nossa população está envelhecendo, nós estamos precisando de pessoas devotadas. E o empreendedorismo, viu, gente? Tem um espaço enorme na enfermagem e no empreendedorismo, né? Sou muito fã das cooperativas de enfermagem, da autonomia, cuidado domiciliar. Então, para quem está fazendo curso técnico, tem uma vastidão de possibilidades, não só dentro do hospital, que às vezes a gente só pensa, ah, vou trabalhar no hospital na unidade básica. Mas tem hoje um campo de trabalho na atenção domiciliar que vai crescer muito, viu? Essa é uma possibilidade muito grande para quem está fazendo curso técnico. E essa é a minha história. E daí eu virei deputada, gente, nessa confusão. Depois de enfrentar cinco anos, dois anos de pandemia, eu recebi muitos convites para sair candidata e pensei que não era para mim. Mas eu falei, por que não? Por que não? Vou lá e me elegi. Vocês me elegeram. Agora eu sou deputada estadual, estou lá na Assembleia, tentando trabalhar também pelas pautas da saúde e a valorização profissional e, claro, pelos profissionais da enfermagem. Eu acho que a gente teve uma visibilidade muito grande agora com a pandemia, né? Nós éramos uma profissão, digamos, que não éramos vistos. A gente era quase invisível. A gente ganhou um protagonismo muito grande, né? As pessoas, eu vejo, assim, de muitas pessoas que relatam, assim, tinha um médico lá, mas quem me cuidava na UTI era enfermeiro, né? O técnico de enfermagem, quem estava do meu lado monitorando, quem ia na casa medir. Nós fizemos um procedimento em Curitiba de acompanhar os idosos com casos de Covid, monitorando quando eles estavam bem em casa, era o profissional técnico de enfermagem, o enfermeiro. Então, a gente ganhou uma visibilidade e tanto que a gente conseguiu agora, ontem foi aprovado o recurso para a PEC da enfermagem, o piso da enfermagem. Então, acho que essas são ações políticas, porque esse, por exemplo, o piso da enfermagem precisou aprovar na Casa de Leis, na Câmara Federal, no Senado. Então, mostra a importância também da representação política. Se a gente não tivesse quem fez a própria relatora da PEC da enfermagem, uma amiga minha, Carmen Zanotto, enfermeira, com muito orgulho, deputada federal por Santa Catarina, secretária de Estado da Saúde de Santa Catarina agora, governador convidou para assumir a secretaria de Estado. Então, nós temos aí a enfermagem ganhando espaço político e é nesses espaços de poder, porque o espaço político é um espaço de poder e de decisão, que a gente pode melhorar muito a infraestrutura de serviço, porque o profissional de saúde também precisa de condições de trabalho. Não adianta você ser um excelente técnico e você trabalhar num lugar que não te dá as condições, não te protege para você poder fazer uma atuação profissional adequada, na formação, enfim, no reconhecimento da nossa profissão. Para você exercer bem a sua atividade, precisa de conhecimento, gente. E conhecimento a gente adquire estudando nos bons cursos, na boa formação. Não há como ter um bom profissional sem uma boa formação. Infelizmente, às vezes eu fico um pouco preocupada com alguns cursos que não dão um estágio adequado e põem em risco a pessoa, a sua pessoa, porque você pode ser depois imputada por um procedimento inadequado por desconhecimento. Então, é muito importante e eu recomendo para quem está fazendo um curso técnico, continue sempre procurando se aprimorar. Às vezes tem cursos de especialização, cursos de capacitação. Não deixe de participar sempre que você tiver a oportunidade para o teu crescimento pessoal, profissional e para a tua carreira. A gente pode avançar muito na carreira. Eu formei, por exemplo, na PUC, depois eu fiz especialização em saúde pública, eu fiz um mestrado na área de planejamento e financiamento em saúde pública e tem inúmeros cursos aí que me ajudaram também a me desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então, não deixe de estudar, que é muito importante. Eu gosto muito de ser enfermeira, eu escolhi ser enfermeira e, assim, acho que é uma profissão, aquilo que eu comecei falando, a profissão do cuidado. É uma profissão que transforma vidas, porque é o cuidado que transforma a vida das pessoas. E eu acho que a gente tem uma possibilidade imensa de oportunidades na nossa profissão. Então, desejar para todos aí um feliz semana da enfermagem, que nós começamos a semana no dia 12 de maio, dia da enfermeira, e terminamos no dia 20 de maio, dia do técnico de enfermagem. E é uma gratidão às pessoas que se dedicam a cuidar do ser humano para que viva mais e melhor. Então, felicidades a todos e parabéns pelo trabalho e pela dedicação.